Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa Liturgia da Palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Liturgia de terça-feira, 7 de dezembro de 2021, dia de Santo Ambrósio, Bispo e Doutor da Igreja. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração, temos o prefácio do Advento 1 e o ofício da solenidade. Antífona da entrada. Farei surgir um sacerdote fiel, que agirá segundo o meu coração, e a minha vontade, diz o Senhor. Trecho do primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 35, oração do dia. Ó Deus, que fizestes o Bispo Santo Ambrósio, doutor da fé católica e exemplo de intrépido pastor, despertai na vossa igreja homens, segundo o vosso coração, que governem com força e sabedoria por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. 1ª leitura, leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículos do 1º ao 11. Consolai o meu povo, consolai-o, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, dizei em alta voz, que sua servidão acabou e a expiação de suas culpas foi cumprida. Ela recebeu das mãos do Senhor o dobro por todos os seus pecados. Grita uma voz, preparai no deserto o caminho do Senhor, aplainai na solidão a estrada do nosso Deus. Nivelem-se todos os vales, rebaixem-se todos os montes e colinas. Endireite-se o que é torto e alisem-se as asperezas. A glória do Senhor, então, se manifestará. E todos os homens verão juntamente o que a boca do Senhor falou. Dizia uma voz, grita, e respondi, que devo gritar, a criatura humana é feno, toda sua glória como flor do campo. Seca o feno, murcha a flor ao soprar. O Senhor sobre eles, sim, o povo é feno. Seca o feno, murcha a flor, mas a palavra de nosso Deus fica para sempre. Sobe a um alto monte, tu que trazes a boa nova a Sião. Levanta com força a tua voz, tu que trazes a boa nova a Jerusalém. Ergue a voz, não temas. Dize as cidades de Judá, eis o vosso Deus, eis que o Senhor Deus vem com poder. Seu braço tudo domina, eis com ele sua conquista, eis a sua frente a vitória. Como um pastor, ele apacenta o rebanho, reúne com a força dos braços os cordeiros, e carrega-os ao colo, ele mesmo, longe das ovelhas mães. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 96, versículos do 1º ao 2º, 3º, 10º a C, 11 a 12, 13, refrão 40, capítulo 40, versículos do 9º ao 10º. Olhai e veide o nosso Deus, vem com poder. Repetamos! Olhai e veide o nosso Deus, vem com poder. Cantai ao Senhor Deus, um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai e bendizei seu santo nome. Dia após dia, anunciai sua salvação. Olhai e veide o nosso Deus, vem com poder. Manifestai sua glória entre as nações e entre os povos do universo, seus prodígios. Publicai entre as nações, reina o Senhor. E os povos, ele julga com justiça. Olhai e veide o nosso Deus, vem com poder. O céu se rejubile e exulte a terra. Aplauda o mar com o que vive em suas águas. Os campos com seus frutos rejubilem e exultem as florestas e as matas. Olhai e veide o nosso Deus, vem com poder. Na presença do Senhor, pois, ele vem, porque vem para julgar a terra inteira. Governará o mundo todo com justiça e os povos julgará com lealdade. Olhai e veide o nosso Deus, vem com poder. Repitamos. Olhai e veide o nosso Deus, vem com poder. Aclamação ao santo evangelho. Aleluia! 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 Está perto o dia do Senhor. Ele mesmo virá para salvar-nos. Para salvar-nos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 18, versículos do 12 ao 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Vê o sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos, Que vos parece, se um homem tem cem ovelhas, se uma delas se perde, não deixa ele às noventa e nove nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade, vos digo, se ele a encontrar, ficará muito feliz, ficará mais feliz com ela do que com as noventa e nove que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus, não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica, Nova Aliança. A liturgia comentada tem o título de Se uma delas se perde. O pastor tem cem ovelhas. Uma delas se extraviou do rebanho. Segundo informa o exegeta Joaquim Jeremias, O dono dessas ovelhas não é muito rico. Entre os beduínos, o tamanho do rebanho oscila entre vinte e duzentas cabeças de gado miúdo. Com trezentas cabeças, já se tem no direito judaico por um rebanho descomunal. Ora, o pastor da parábola seria o proprietário de um rebanho de porte médio, que cuida pessoalmente de suas ovelhas, pois não teria recursos para pagar ao empregado. Fica realçada sua relação pessoal com o rebanho. No verão, certamente, passa as noites no campo e dorme no meio de suas ovelhas. Tem o cheiro delas, uma cena de intimidade. Eis que uma das ovelhas se desgarra. Isolada, perde-se no semiárido. Dizem os entendidos que a visão da ovelha é muito fraca e limitado é o seu senso de orientação. Trata-se do animal dependente. Não admira, pois, que o pastor abandone as noventa e nove ovelhas bem comportadas para sair, campeando por vales e outeiros até encontrar a fujona. E cheio de júbilo, regressa ao redio. Deixando de lado o suave bucolismo da imagem e o pitoresco da cena, fixemos-nos no ponto essencial onde pastor é figura do próprio Cristo, que deixa o redio do céu e desce à terra para campear a nós, os pecadores perdidos e extraviados da casa do Pai. Ele não terá pousada nem descanso enquanto não nos recuperar. Tal como na parábola da moeda perdida, a reação emocional do dono que recupera o bem perdido, parece desproporcional. Uma pobre moeda em dez, uma simples ovelha em cem, seria motivo justo para tal efusão de alegria? Jesus não nos deixa qualquer dúvida a esse respeito. Esta é a vontade do Pai, que está nos céus. Que não se perca nenhum, nem um desses pequeninos. Nosso mundo está cheio de pequeninos. Crianças sem lar, jovens famintos de Deus, populações inteiras à margem da cultura e da fé. A história da igreja registra uma notável multidão de pastores que se dedicaram a recuperar ovelhas tresmalhadas, desde Francisco Xavier e João Bosco, desde Dom Orione e Madre Teresa. Eles já cumpriram sua tarefa. Aceitaríamos nós a missão de pastorear? Dedicaríamos nossa vida a salvar as ovelhas do Senhor? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Apacenta as minhas ovelhas. João capítulo 21, versículo 17. Vamos agora ao santo do dia. Eu quero dizer que é um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista. É um padre que escreve para o site A12.com. Da minha parte, podem utilizar à vontade as imagens e textos para evangelizar, para tentar salvar almas. Não é a garantia de que vamos salvar, mas é uma tentativa nossa, conforme disse Jesus Cristo. Ide pelo mundo e evangelizai o que de graça recebestes, deem também de graça. Vocês encontram imagens e textos nos meus endereços. Canal no Youtube, paulo roberto maciel, facebook.com.br paulo maciel da rádio, instagram paulo roberto maciel 6 barra, e o blog repórter paulo maciel.blogspot.com. Santo do dia 7 de dezembro, Santo Ambrósio. Ambrósio nasceu no ano de 340. Desde jovem, apresentou dotes cívicos, o que fez dele o prefeito da província romana aos 35 anos de idade. Ainda era apenas catecúmeno, quando foi aclamado bispo de Milão por aclamação popular. Precisou então ser batizado imediatamente para poder assumir o bispado. Ainda não sabia muita coisa da religião cristã e por isso dedicou-se, sobretudo, ao estudo das Sagradas Escrituras. Foram as suas qualidades pessoais que impuseram o bispo de Milão à devota atenção de todos. A atividade diária de Ambrósio era dirigida, antes de tudo, à orientação da própria comunidade. Ele cumpria as suas tarefas pastorais dirigindo ao seu povo mais de uma homilia por semana. nos seus célebres comentários exegéticos, antes de serem reunidos em volumes, tinham sido pregados à comunidade cristã de Milão. Aí encontramos o tom familiar do pastor que se dirige com amável simplicidade ao seu rebanho. Sente-se aí palpitar o coração de um grande bispo, que consegue suscitar a comoção nos ouvintes com argumentações carregadas de emotividade e de interesse. Graças às suas qualidades pessoais, ficou conhecido como apóstolo da amizade. Ambrósio faleceu no dia 4 de abril de 397. Reflexão. Santo Ambrósio usou as qualidades de organizador e administrador para o bem da igreja, a ponto de merecer o título de grande doutor e padre do cristianismo do ocidente. Ele não era apenas um intelectual, mas também um ótimo administrador da comunidade cristã, a ele confiada. Santo Ambrósio, como homem de Deus, partilhou sua riqueza material e espiritual com o povo. Pai carinhoso e tão grande orador que teve papel importante no serviço ao Evangelho de Cristo. Oração. Ó Deus, que marcastes pela vossa doutrina a vida de Santo Ambrósio, concedem-nos por sua intercessão que sejamos fiéis à mesma doutrina e a proclamemos em nossas ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, assim seja. Santo Ambrósio, rogai por nós. Shalom Adonai. Uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai. Significa Deus onipotente, Deus Todo-Poderoso. Ele proverá, creia. Se for para o seu bem, ele providenciará. E do aramaico, de aleto de Jesus, eu clamo, Vinde, Senhor Jesus! Maranata! Como dizemos nós católicos. Ou Maranata, com a tônica na penúltima sílaba, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, somos todos irmãos, somos todos cristãos, e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus! É a segunda vinda de Jesus que nós aguardamos, quando ele julgará vivos e mortos. É o dia do juízo final, é o fim da história. Você quer viver para sempre com a felicidade em plenitude, como anjo? Arrependa-se dos seus pecados, e Jesus, na sua volta, irá introduzi-lo no paraíso. Shalom! com a paz!